Bom, e como você sabe, a preparação da pele é o passo mais importante da maquiagem. E a Renata já está com a pele preparada, porque agora eu vou te mostrar um outro duo de sombras perolizadas, que é o número 1, que é maravilhoso também. Ele tem um rosa clarinho e um prata bem vibrante. Vamos lá? Veja que efeito lindo. Mole um pouquinho a ponta do dedo, aplique o prata em toda a pálpebra móvel. Em seguida, dê acabamento com o pincel individual, nos cantinhos internos e próximo à raiz dos cílios superiores. Já a cor rosa, coloque próximo à sobrancelha, no arco superior, também com o dedinho levemente molhado. Use o delineador azul, próximo à raiz dos cílios superiores. Comece no canto externo, com um traço mais grosso. Em direção ao canto interno, afine o traço. E para terminar, coloque um pouquinho de máscara de volume preta, somente nos cílios superiores. E com o pincel individual, use a sombra prateada no canto interno e inferior dos olhos. Depois, é a vez dos lábios, com o novo batom intenso rosa 6. Eu uso o produto com o pincel próprio, individual. Bom, eu adoro essa cor de batom. E para finalizar a maquiagem da Renata, um pouquinho do blush rosa iluminador. Esta é mais uma possibilidade de uso das novas sombras perolizadas de Natura Una. Agora é a sua vez de experimentar. O que é a fã? O que é a fã? O que é a fã? Obrigado.